Música Bora Bruninha, já tô atrasada Oxe mulher, essa casa que tu trabalha é longe demais, sei lá na caixa prega Oxe, eu pensei que o carro deixava nós na porta mulher Mas tá bem pertinho, já é logo ali Eu já me arrependi, é a primeira e última vez que eu venho Oxe, eu duvido, quando tu vê o rio lá, tu não vai querer sair de dentro d'água Eu tomara né, porque de banho eu gosto Mas tu trouxe essa short né, pra tomar banho Oxe, eu tô com o biquíni na quitora né, tudo Ei teu culpado, se tu não tivesse vindo me chamar Eu ia ter perto da hora, esse sol tá perto Tu tá com o aljado E eu, que fui dormir duas horas da madrugada Fazendo o que? Ah, aqui ó É, você tá viciado né É todo dia meu filho, todo dia, todo dia Eu tô vendo a luz do gelar inseto pra trabalhar e cair lá, seco no chão E tu tá ficando mais magro isso, oxe Não tem lá aquela cara de farinha? Hum Fui empresário ontem lá, que eu fiquei com vergonha Por que? Eu tava com 84 quilos Só tô agora com 80 É de 4 quilos Quase logo de vez Aqui ó Essas três aqui, essas três maivadas Tá judiando de mim meu filho Ué Aí eu vou deixar essa peste com tu Pronto, é bom mesmo Peste com tu, que do jeito que eu tô vendo Sabe o que a gente faz? Quando for daqui uns 5 dias Que a gente vai pegar dinheiro lá de senha, ó Não vai, ó Cabarezinho Ah sim, quando tu fizer assim pro meu lado Eu já pensei besteira Mas aí pro cabaré É Mas vai na hora, porque... É verdade rapaz Tô numa situação atrapalhada Não, só desse jeito o caba só acaba Que besteira é essa pra mim não tomar banho de biquíni Pois porque da outra vez que eu fui tomar banho ali, tinha um macho me brechando Esses enxerido Tu pensa que eu liga, hein? Eu gosto é de ser olhada Vamos cuidar, vici donado Ó, já vai dar 8 horas, vici Porque lá agora, meu, fica aquele prate de repolho E cuidar daqueles bichos, o caba não aguenta não, vici Ô, cumpade Mas ele comprou mais 2 lelores mesmo, vici Poxa, comprou, rapaz, não tô assim na tua E tem um que é virado no capeta, pô Ah, tá Essa semana me deu foi um sarrapuí da peste lá no secado A pô, ele vai ficar no lelão mesmo, né? É melhor, meu filho Agora também tem uma coisa, viu Ele disse que é pagoar 3 vezes ao dia Poxa, 3 vezes E tu tá ligado o motorzinho lá, né, ué? Oxa, não Pra pegar Eu vou me acabar na mão não, rapaz Olha, sabe de uma O tanto de água que eu tiver que botar nas 3 vezes, eu boto numa só Oh, malha de nada Ah, caba, vai dar errado, pô Lá seca, tem que buscar 3 vezes mesmo Aquele baixa água, aquele danado, pô Ô, nego velho Tem um cafezinho aí não, meu filho? Tem, hein? Vai bora tomar, bora? Ah, moleque, agora tá explicado por que tu trabalha tanto Bicho ceboso da bobeza, pinha a mesa Ei Ô, cumpade Vou deixar bora tomar um bolinho lá mesmo, vici Vai, toma aí Oxê Ah, pois lá, meu filho, nem tão cedo pra ter café não, viu É, eu chupo não, aqui com banana Mais nada Tem uma bolachinha não, que é pra ver uma bolachinha? Tem não, quando eu fiz feira ainda, pai Só tem o café mesmo, vici Ui, rapaz Beiji, nossa senhora Tá, aguada Poxa, o café tá gelado, porra Ah Cadê com esse café? Foi de quinta-feira, rapaz Ah, Deus me defenda não, eu trabalho com fome mesmo Não, mas Raquel já já chega e ela faz um quentinho Olha, cuida lá, vici Olha, cuida lá, vici, tanado Olha, hoje não tem leite pra tirar não Mas tem ração pra fazer todinha ainda, vici Olha Olha Eita bobeza, será que é serve? Mesmo? Acho que eu sei bem, Raquel, vici Eu vou abrir lá, companhe Chega pra cá Rapaz, vai quebrar, é? Oxê Eita, Raquel Oi, seu Bil Até que enfim, né minha filha Mais de oito e meia, já Oxê, seu Bil É porque eu trouxe uma pessoa comigo Eu não vim sozinha, não É, qual foi o Márcio que trouxesse? Não, é uma amiga minha Vem cá, Bruninha Oi Eita, uma gota séria Não, minha filha, não tá muito tarde, não Eita, acabou com a arrumada da pílula, viu? Olha, rapaz Parece uma caquela da revista aqui Da gota séria, ainda não tira a calcinha Oh, chegou a trabalhar amanhã Não vou falar com o pai de Bil Pelo amor de Deus Ainda tá séria Ela pode passar a semana aqui comigo? A semana? Sim Oxê, o tempo que quiser, rapaz Esse que é o teu patrão, hein? Oi, seu Cé, já estou amando, viu? Oxê, chaca Oh, eu também, hein, minha filha Aperte, rapaz Nossa, eu vi o seu não ligue, não Eu tô aquela meia... Não, chefe Com ela não tem frescura, não Tá sério Passa um cafezinho? Vou fazer agora Ah, rapaz Aperte, Raquel Vou lhe botar pra quebrar, viu? Eita, que eu adoro me balançar Ixi, bom dia Bom dia Com a filha da bola, hein, tu? Eita que esse patrão de Raquel é safadinho, viu? Ele tá cada bichona Ó, compadre, tu vira esse bicho arrumando da peste, Raquel trouxe Pelo amor de Deus, irmão É, tu olha Sabe o que tu faz? Tu vai trabalhar E dizer se eu sair alguma coisa lá Que eu não posso ir hoje não Porque eu tenho que fazer a sala de visita, né? Oxê, eu já fiz a mesma coisa que tu Eu não vou não Olha, tu? Eu vou pra lá hoje, eu vou uma peste Vou ficar por aqui, pô Ah, bicho, e como é que você vira lá? Ah, ele dá os pulos Eu não ia tapirar com qualquer coisa, olha Hum Vamos lá, mano, aí Pô, aqui sabe o que vai dar lá pra eu? Pra tu? Oxê, do jeito que eu tô, meu filho, se eu me agarrar mais aí Ih, rapaz Ah, vocês, vocês, pessoas, pô Porque tu tem uma sorte da gota serena Eu acho que Raquel nem viu ainda Não sei, não Pra pessoa falar no diabo, ela aparece Esse seu chique já tá aqui Quando vê, você vai ficar se enxerindo pro lado de Bruninha Tá, rapaz, é? Eita, rapaz Ai, dá certinho com ele Vem se dá tudo que eu quero Eu vou ficar assim, bastinha, rapaz Ô, Matheus, tu não vai me levar no Rio, não, é? Eu tô com calor, vou goida pra tomar banho Eu tô com café no fogo Mas eu acho que dá tempo pra ele mostrar tudo Vamos lá embaixo? Vamos Ah, rapaz, e o nome dela, bicho? O nome dela sem vergonha, que é a mulher E como é, não escutei, não? Bruninha, rapaz Bruninha, eita Olha, a gota serenhada da revista todinha, bicho Ô, compa, eu vou falar com Raquel Pra ver se ela passa uns tempos aqui, bicho Agora não tem que aguentar pra ele, pô Não, eu aguentar pra tudo, mesmo, pô Se der certo aí, eu... Margarida, eu quero coja com aquela péssima Ó, deixa eu dizer, meu compadre Tá vendo, Margarida? Tu pode condenar, rapaz Que se ela é vindo pra cá, não vai querer tomar nenhum, bicho Se der certo que essas varinhas... Mas com mais eu... Eu tomo moral de ela aqui, se ela... Não tiver uma moral, né? Porque tu não... Não, fica na sua, porque tu já tá aí começando a misturar as coisas de novo, pô Não, porque se ela voltar, eu não vou deixar ela no meio do tempo, né? Quando Raquel voltar, fala com ela aí, ó, pô Eu vou, eu vou desenrolar, bicho Mas não deram nenhum Qualquer coisa, eu vou dormir aqui, qualquer coisa Eita, como é ainda aquela cachoeira? Eu não falei, mulher, que tu ia gostar? Bora lá embaixo? Ó, tu ouvi que ia ter uns marquinhas assim? Tu é, tu ouvi que... Aqui é tatuagem, né? Ó, aí tu não se importa não de dormir aqui, não, né? Após ficar aí mesmo, eu vou olhar o café Agora tu não inventa tirar essa saia, não, vê-se? Oxe, eu adorei aqui Só falta mesmo agora uma companhia e uma cervejinha Qualquer coisa, eu durmo até aqui na rede, ó Ô, Raquel Oi, seu Bil O café tá pronto, ó Vou botar minha garrafa agora Pronto Ó, foi disso, pega isso, pode? Pra nós tomar uma bola, hein? Na hora, meu filho Eu vou esperar na rua, eu vou errar Eu quero moleca de café, homem Eu vou jogar assim dela nela, quem sabe que ela não cai Ô, Raquel, eu vou levar essa chica ali pra comprar Cadê sim? Ô, seu Bil, e esse homem vai-se embora não? Compatico? Sim Não dá pra sair o dia por aqui, só amanhã, abençendo Amanhã, seu Bil? É Eu não gosto desse homem não, ele é muito enxerido É muito boa Ó, aqui, compaixo Pode ir Oxê Pestei já Desça bem pra lá, porra Isso É um bobo, não tem medo, não gosta Ô, moça, aqui tem cobra Cobra? Tem, minha filha, mas tá fora d'água Ah, porque eu tô morrendo de medo, mas ela não me morde não, né? Ah, minha filha, ela só lhe morde se você mexer com ela Olha, me diz uma coisa Essa menina aí, ela é sorteira ou é casada? É... É sorteira, seu Bil Sorteira? Oxê, olha A gente aí, pra ela passar uns tempo aqui Vai ajudar tu na faxina, né? Que é grande demais pra uma pessoa só cuidar Paga 400 por mês a ela Pois agora eu vou tomar banho bem à vontade Minha, e é isso que eu quero ver mesmo Tira a saia lá Eu vou conversar com ela Eu já trouxe ela por conta disso Pra me ajudar por aqui Vai merda, filha Vamos lá, dá pra porta Bora lá, conversar com ela, né? Ô, moça, tem algum problema Eu tomar banho sem a saia? Ô, se você for tomar a saia é felada Não pode tirar tudo, tire Olha, mas assim Se Raquel vir, tu me avisa Poxa, aviso na hora Pode tirar, tire Olha, faça de coisa que eu não tô nem aqui Tire mesmo Ei, isso é um sinal É um brinco nesse imbigo dela Tire mesmo Fih Ô, se tá enganchando aqui Vem me ajudar Poxa, agora, minha filha Ô, boninha Não disse a tu que não era pra tirar essa saia Vamos embora lá pra cima Bora me ajudar nas costas Vê, tá vendo? Oxi Olha, se tu não se comportar quando sua mãe Ela vai se embora, vici Oxi Que negócio estranha porra é esse, cumpade? Putada da bóbulo, vim Sai com o patinho Ué, eu vou dizer a tu, viu? Vê Pelo que eu vi aí, cabareiro Eu posso até estar enganado Merta Raquel É namorada de Bruninha, vici Oxi Tô dizendo a você Sacar molestando, não, mi Poxa, ela sai cuidada dos toros, rapaz E uma coisa, viu? Pelo que eu vi aí Da fruta que nós gostamos Raquel, culpa até o caroço Põe o chupo também, cumpade Olha, agora eu vou dizer a tu Olha lá A bontada da peste que ela tá dando nela É Oxi Ela tem um caso Ela tava tirando as rapaturas Pelo amor de Deus Pelo que eu tava vendo aí, eu já ia Rai, rapaz Eu queria uma coisinha, cumpade Queria O rapaz tava toda assim Escojando pro meu lado Mas será que ela é namorada de Raquel, cumpade? Isso aí nós vamos descobrir daqui pra frente Isso aí nós vamos descobrir daqui pra frente